Feiti o primeiro, vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão, ela já tá louca Faça o que eu sentar, e pede o louco O que eu tiro, tira a sua mão Vai mostrar o pedido a mim Feiti o primeiro, vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão, ela já tá louca Faça o que eu sentar em mim E pinha esse rabetão, ela já tá louca Faça o que eu sentar em mim E pinha esse rabetão, ela já tá louca Faça o que eu sentar em mim E pinha esse rabetão, ela já tá louca O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentar em mim Eu nunca vou se manter, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca